Mais perto como eu vou lá. Soldado! É, a gente nem se viu durante o cruzeiro. Não é? Deram um tranquilizante pra gente e ficamos chapados no armário. Ah... Vamos repetir isso no fim do ano? Agora eu vou fumar você. Não! Ainda tenho que resgatar uma coisa. Existem regras na terra dos mortos. Peraí, peraí! Antes de eu morrer, eu prometi te dizer que o Mordomomenta mandou um oi. Quê? Conhece o Mordomomenta? Conheço, eu sei. Aí, a gente fica em pé. É comigo, né? É. Que história é essa? E aí, tá me estranhando, ah? Beijo da morte, cachorrão. Ah, eu acho que a gente devia arrumar uma escada rolando. Cala a boca. Legal. Mãe, andei conversando com o Darwin e acho que já tenho idade pra vovó Jojo não me beijar mais na bochecha. Tá. Vavó Jojo! Oi, querida. Olá, peixe ambulante. Cadê o azulzinho? Diga meu Nome! Anda, Gumball! Acaba logo com isso! Pra voce! Gurei! Dá licença. OI! Aqui embaixo! OI! Nick! Nick! Fica tranquila. Deixo você pagar. Em 48 horas. Tudo bem. Isso é um homem seri! AAAAAA! 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 Legendas por TIAGO ANDERSON